Bom, vamos seguir aqui, gente, ó, após ficar quase, quase um ano com a bolsa de colos... Colonoscopia! Peraí. Obrigado. Ó, saiu. O apresentador Luciano Zafi tá enfrentando mais uma complicação da Covid-19. Nossa, mas deu muita complicação pro Luciano, né, coitado? Você vê como é que não é fácil, né? E ele é uma pessoa pública que acaba a gente tendo acesso a todas as informações sobre cada passo dessa recuperação, né? Ele passou um perrengue grande internado muito tempo, né? Passou muito tempo internado e agora vai voltar pra mesa de cirurgia. Ele tem que fazer uma nova cirurgia. Por quê? Por causa de uma artrose. Então, depois de tudo que ele viveu, né, da bolsa de colostomia que ele teve que colocar e tal, agora ele descobriu que ele tem uma artrose e uma artrose que tá acelerada pela Covid-19. Então, ela vai num ritmo muito mais forte, muito mais intenso do que o normalmente, de acordo com o envelhecimento natural, pela idade que ele tem, entendeu? Aí ele contou pro jornal O Globo que ele ainda sente muitas dores. Ele sente dor pra caminhar, ele sente dor pra agachar e até pra dormir, que ele acorda várias vezes por causa da dor. Já imaginou? Uma coisa ruim, né? E aí ele não descansa. Aí agora ele vai fazer essa cirurgia, que é uma cirurgia, inclusive, muito avançada, muito moderna. Ele vai colocar uma prótese de cerâmica. Uma não, na verdade são duas. São duas. Ele vai colocar uma em cada perna. E essa prótese costuma durar de 20 a 30 anos. E vai ajudar o Zafi a voltar a caminhar, a poder fazer as atividades físicas que ele gosta. Sabia, Jiu-Jitsu, que ele ama Jiu-Jitsu? Não, mesmo. Ele gosta muito, ele é bem atleta, assim, sabe? Ele pratica esportes com muito afim. Fora trabalho em geral também, né? Fora trabalho, né? Ele tá fora do teatro e ele tá doidinho pra voltar a trabalhar, pra voltar a atuar. Então agora ele está esperando pela liberação médica pra realização da cirurgia. O plano é fazer isso lá pra agosto ou setembro. E ele também comentou sobre a última internação, quando ele retirou a bolsa de colostomia. Ele disse o quanto foi difícil, que ele precisou colocar sonda, fazer drenagem. Foi um processo muito complicado. Mas que a palavra da vez agora é paciência. Achei muito bonitinho dele, sabe? Ao invés de reclamar, ele tá sendo paciente. Diz que no último ano ele passou cerca de 70 dias. Eu não tinha feito essa conta. Eu lembro que ele ficou bastante tempo internado. Mas 70... Foram 70 dias internados. Mais de dois meses. E que agora ele realmente precisa de paciência pra retomar a saúde, né? Mas ele até comentou que por tudo que ele passou, que ele considera que a recuperação dele tá sendo rápida. E que o importante é que ele tá bem, sabe? Ele tá se sentindo super bem, super disposto. Então bora pra luta, né? Bora correr atrás. Ele está bem, mas tem o que melhorar, né? Limitações. É, é. Porque a artrose... Nossa, gente. Gente, quem tem artrose sofre muito porque as dores são muito constantes e acabam limitando muito os movimentos, né? E pra um cara nativo igual a ele, pensa em ficar limitado desse jeito. Você sente dor até deitado, até dormindo, né? E a paciência tá sendo a palavra de vez desde o início, né? É. É. A paciência mesmo. É. São sequelas. O doutor Rafael Naves, que é ortopedista e especialista em cirurgia do joelho, mandou um vídeo pra gente explicando a situação do Luciano Zafir. Tá, que legal. Vamos dar uma olhada. Vamos. A artrose é um desgaste da articulação onde tem a perda da cartilagem. Isso causa nos indivíduos dor, limitação de movimento, inchaço do joelho. É o famoso desgaste da cartilagem, né? Que todo mundo fala. A artrose, ela tem vários estágios. É importante classificá-la pra que o tratamento seja indicado. Artroses iniciais ou artrose leve, o tratamento é clínico. Reabilitação, medicamentos e algumas mudanças dos hábitos de vida. Artrose mais avançada, aí sim o tratamento é definitivo, onde se indicam as artropastias ou as próteses, né? Chamadas próteses. Em relação a COVID e a artrose, não tem nada definitivo que se mostre em relação a que a COVID causa artrose. Mas o que a gente percebe na prática é que a COVID, principalmente nos idosos, faz com que esses pacientes tenham uma diminuição dessas reabilitações, dessas mudanças de hábitos e fazendo com que esses sintomas aumentem no dia a dia. Então, a relação não é uma relação direta, é uma relação indireta, mas a gente nota que tem aumentado bastante, sim, nos pacientes com COVID ou pós-COVID, o aumento dos sintomas da artrose e, consequentemente, a evolução dessa patologia. É, aí você imagina, né? O Luciano Zafir, que ficou 70 dias internado. Sim. Então, são 70 dias ali, deitado numa cama, né? Deitado e imobilizado. É, ele enfraqueceu muito, a gente viu que ele enfraqueceu bastante, emagreceu bastante no período que ele ficou internado. Então, tudo isso, né? Acaba que acelera um processo desse diatranse. Então, pelo jeito, não é uma consequência da doença. Direta, né? É, é uma consequência da situação toda. Então, bom, daqui a pouquinho já chega agosto e o Luciano Zafir fazendo a sua operação, que vai ser super bem sucedida e a gente vai passar notícia boa para todo mundo aqui.